Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente, em tempos onde o arroz é o vilão da inflação. O tomate e o chuchu também já foram, hoje eu vou comentar com vocês sobre a inflação de alimentos. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Teve um forte impacto sobre os preços dos alimentos desde fevereiro, mas este não é um fenômeno exclusivamente tupiniquim, ou seja, não é um fenômeno apenas brasileiro. É interessante notar que o fenômeno inflacionário nos alimentos e bebidas não se trata de um fenômeno, ou seja, de algo exclusivo do mercado brasileiro. Para que a gente comprove esta afirmação, basta olhar para o que aconteceu com o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, especificamente de alimentos e bebidas. Esse índice sofreu um forte aumento do setor de alimentos e bebidas, especificamente a partir do início da pandemia. Hoje eu vou comentar com vocês especificamente as causas geradoras da inflação de alimentos, ou seja, os vetores que levaram a esta inflação de alimentos. Aliás, toda vez que nós temos inflação de alimentos, isso é motivo de reclamação e insatisfação popular. Mas tem uma explicação. Se nós avaliarmos quanto o alimento representa do orçamento das famílias, em função da renda, nós vamos perceber que alimentos e bebidas têm um share, uma participação muito maior na renda das famílias mais pobres. Portanto, toda vez que temos um aumento de alimentos e bebidas, isso impacta substancialmente os mais pobres. Tendo entendido um pouco desta insatisfação no bolso do brasileiro, nós primeiro precisamos entender por que os preços dos produtos agrícolas em geral são bastante voláteis, ou seja, sofrem uma intensa oscilação. E esta oscilação, ela vem de três vetores. O primeiro vetor, a oferta é inelástica no curto prazo. Pessoal, o que significa dizer que a oferta é inelástica no curto prazo? Significa dizer o seguinte, eu não consigo aumentar a minha produção, vamos pensar, batata. Eu não consigo de um dia para o outro, simplesmente porque o preço aumentou, o produtor consegue colocar mais batata no mercado. Você tem todo um ciclo envolvido, desde o início do plantio, os tratos culturais até a colheita. Ou seja, a oferta de produtos agrícolas, ela é relativamente inelástica. Desta forma, você precisa entender o seguinte, não é fácil aumentar a oferta de produtos agrícolas no curto prazo. Isso é totalmente diferente numa manufatura, numa indústria, quando produtores, ou seja, trabalhadores, conseguem fazer horas extras aumentando o nível de produção, de tal forma que a oferta pode ser aumentada facilmente no curto prazo. Segundo ponto, demanda é inelástica no curto prazo. Peraí, Haroldo, você falou que a oferta no curto prazo é inelástica. Então a demanda agora que você está colocando também é inelástica no curto prazo? Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar agora do lado contrário, porque fica mais fácil entender. Do lado contrário eu digo, de uma queda de preços. Vamos imaginar que o preço da batata caia. Isso significa que você vai aumentar substancialmente o seu consumo de batata? Não. Imagine a mesma coisa com o café. É, o preço do café caiu, você vai comer e tomar café. O que comer café? Ai, meu Deus do céu, volta tudo. Acho que é sexta-feira, rendimento marginal ultra decrescente. Vou voltar tudo aqui. A mesma coisa com o café com o arroz. Se esses produtos tiverem uma queda de preço, você não aumenta drasticamente o seu consumo, simplesmente porque esses produtos ficaram mais baratos. O que eu estou colocando para vocês é que como os alimentos são, em geral, itens essenciais, o que nós temos é uma demanda inelástica. Primeiro, por ser um bem essencial. Segundo, porque você não altera substancialmente o seu consumo em função do nível de preços. Desta forma, quando eu tenho um aumento da oferta, mesmo que pequeno, ele leva a uma redução muito grande do nível de preço, dado que a demanda é inelástica. Nesta linha, se nós tivermos um pequeno aumento da oferta, uma super safra, o preço cai muito mais justamente por ser uma demanda inelástica. Diferentemente se fosse o caso de uma demanda elástica, onde o preço cairia menos. Vamos tentar deixar mais clara toda essa história de demanda inelástica. Afinal, toda vez que nós falarmos de inelástica, eu sempre gosto que você lembre da primeira letrinha, do I, ou seja, se nós associarmos com as nossas curvas de oferta e demanda, elas terão quase que um formato de um I, ou seja, tendendo a retas verticais. Tendo isso em mente, vamos imaginar a nossa interação, a tesoura marchaliana, a interação entre oferta e demanda. E vamos imaginar o que pode acontecer com alguns produtos agrícolas, seja em função de seca, excesso de chuvas. Eu posso ter uma quebra de safra. Isso significa um deslocamento da oferta para a esquerda. Isso significa, então, uma redução da oferta, que pode estar sendo trazida em função de quebra de safra, problemas climáticos que levaram essa quebra de safra, a doenças, ou seja, a minha oferta se reduz. E mesmo que eu tenha uma pequena redução da minha oferta, isso leva a uma enorme alteração e aumento do nível de preços. Ou seja, isto é inelástico. Uma pequena variação leva a uma grande alteração do nível de preço. Terceiro e último aspecto. A volatilidade dos preços agrícolas é influenciada pelo clima, pela natureza. Em outras palavras, nós precisamos entender que, diferentemente de uma indústria, diferentemente de uma manufatura, os produtos agrícolas são influenciados por chuvas, tempestades, infestações de animais, de pragas e o que for. Isso pode causar alterações na oferta. Pessoal, olha que interessante. Eu trouxe aqui para vocês três motivos pelos quais os preços dos alimentos sofrem intensa alteração, oscilação, ou seja, tem uma enorme volatilidade. Portanto, nós sempre vamos ver este efeito de aumento de preços ou queda de preços. No entanto, nós sempre nos lembramos dos alimentos quando eles sobem. E poucas vezes comentamos o fato de quando temos reduções de alimentos. Mas vamos aqui olhar para a situação atual e tentar explicar a situação do aumento do nível dos preços dos alimentos olhando para o cenário brasileiro. E para isso, vamos olhar para a nossa velha tesoura marchaliana. Portanto, imagine uma situação inicial de equilíbrio entre oferta e demanda. Qual a primeira situação que nós tivemos? Item 1. Aumento da demanda. Peraí, Haroldo, você está me falando que nós tivemos um aumento da demanda por alimentos? Isso mesmo. Uma das causas pelas quais as pessoas passaram a comprar mais alimentos foi justamente o auxílio emergencial. Ele catalisou, e lembre-se que comentei inicialmente no vídeo, justamente os mais pobres e quem está recebendo o auxílio emergencial comprometem a maior parcela da sua renda com alimentos. Ou seja, este foi o primeiro vetor. Somado a este vetor, eu tive o fato de que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, adquirindo mais alimentos para as refeições feitas em casa. Segundo efeito, redução da oferta. É interessante comentar que em função da imposição de sanções dos Estados Unidos para a China, a China aumentou a demanda de produtos agrícolas do Brasil. Dentre eles, aqui podemos elencar, por exemplo, grãos, como soja, milho e até mesmo itens da pecuária, como carne bovina. Quando eu falo das exportações, aqui eu tenho dois efeitos que são interessantes de serem comentados e analisados. Primeiro, com o aumento da demanda de produtos no leste e sudeste asiático, esse aumento da demanda foi correspondido pela oferta brasileira em função dos preços melhores. Mas por que preços melhores? Porque nós também tivemos no início do ano, e ainda convivemos, com uma desvalorização da taxa de câmbio. Ou seja, uma taxa de câmbio maior. Isso estimulou e tem incentivado a exportação. Quando nós exportamos, estamos automaticamente reduzindo a disponibilidade interna, reduzindo o nível de estoque. Toda vez que falarmos de redução da oferta, eu estou falando de um deslocamento para a esquerda da curva de oferta. Quero comentar com vocês aqui o caso particular do arroz, ele que virou tão famoso com a inflação de alimentos no Brasil. O caso do arroz tem mais duas brincadeiras interessantes. O primeiro se refere ao fato de que os produtores de arroz lá da Ásia não exportaram tanto arroz em função dos temores da pandemia. E o segundo caso, os produtores aqui no Brasil reduziram a produção de arroz, seja em função das dificuldades financeiras que já enfrentaram no passado, ou até mesmo pelo baixo nível do produto que estava sendo comercializado lá atrás. Desta forma, nós tivemos dois efeitos. Redução da oferta no Brasil com o nível de exportação também sendo reduzido lá fora. Mas que leva e confirma o que nós comentamos aqui com vocês. Isso se reflete numa redução do nível da oferta. Para fechar, se eu somar esses dois efeitos, aumento da demanda com redução de oferta, e o que isso causa? Aumento de preço. Então, toda essa nossa discussão reside e é justificada pela interação, pelo choque que tivemos de oferta e demanda. Por outro lado, nós precisamos aqui falar também de uma inflação de custos. Eu comentei com vocês de que estamos passando especificamente no primeiro semestre de 2020 por uma desvalorização cambial. Não é o nosso objetivo comentar essa desvalorização cambial. Mas nós precisamos entender que para o agronegócio brasileiro, uma taxa de câmbio maior, ao mesmo tempo que a Herói, porque me gera uma receita maior, ela também é vilão. Por que vilão? Porque muitos dos produtos utilizados no agronegócio enquanto insumos produtivos são importados, principalmente fertilizantes e defensivos. Isso fez com que muitos produtores tivessem um aumento do seu custo de produção. Ou, basta olhar um exemplo simples, o trigo, ele que é sobremaneira importado. Portanto, o que nós tivemos foi um aumento de preços, em alguns casos, causado por um custo maior. Ou seja, nós enfrentamos, especificamente os produtores, um aumento de custo. E toda a elevação de custo implica, sobre a ótica do empresário, sobre a ótica do produtor, um desestímulo ao aumento da produção. Isso faz com que nós tenhamos também um deslocamento para a esquerda da nossa oferta, levando a um aumento do nível de preços. É importante ter em mente, pessoal, que essa volatilidade dos preços dos alimentos é intrínseco ao mercado agrícola, em função dos três instrumentos que nós discutimos no início desta nossa conversa. Só que, mais do que isso, nós precisamos nos lembrar de que esta alta nos preços é temporária, em função de problemas de escassez que podem acontecer no curto prazo. Pessoal, olha que interessante que nós discutimos aqui hoje. O recente aumento do nível de preços dos alimentos é derivado de um choque de oferta e de demanda. Aliás, esse choque de oferta e demanda vem justamente de um outro choque, o choque trazido pela pandemia de Covid-19. Nós não podemos nos esquecer de que a pandemia devastou setores tradicionais da economia brasileira, tal como serviços, comércio, setor de turismo, hotelaria. Por outro lado, os setores de tecnologia e a agricultura foram beneficiados. Mas o mais interessante é que nós olhamos muitos outros setores e acabamos nos esquecendo de olhar os impactos na agricultura. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! O que nós discutimos aqui foi justamente a inflação de alimentos e as suas particularidades. Veja que não comentei e não falei ainda sobre a teoria de Maltos, ele que falava justamente do problema que teríamos com o alimento. Ele errou em diversas questões, principalmente ao desconsiderar o papel da tecnologia. Mas mais do que isso, o agronegócio vem entregando constantemente alimento, tecnologia levando a aumento de produção e redução do nível de preços. Por isso, nós não podemos nos esquecer de que esses aumentos são temporários e frutos de alguns choques. Valeu! Tchau! 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 Tchau!